O quadro Saúde e Beleza de hoje vai falar sobre organização de ambientes. Todos sabemos que para que se tenha bem-estar, a organização é fundamental para evitar o estresse. Mas se você não tem tempo para dar uma geral no seu armário, por exemplo, você pode estar precisando de ajuda de um personal organizer. Jaqueline é arquiteta e a rotina de trabalho de 11 horas por dia não permite que ela possa parar e se concentrar na arrumação do seu armário. É muito importante a gente chegar em casa e a casa estar organizada. Isso traz um bem-estar para a gente. É aí que entra a Fernanda. Ela é uma personal organizer, profissional especialista em organizar a bagunça que a gente faz. Esse pau-erro talvez seja acumular itens demais, né? A gente acaba guardando roupas, achando que vai usar algum dia e daí aquilo vai ocupando espaço demais no roupeiro. Jaqueline contratou a Fernanda para dar uma geral em seu armário. E logo de cara, a personal identificou as mudanças que seriam necessárias para melhorar o aspecto e otimizar os espaços do roupeiro da arquiteta. Nesse armário em específico aqui, o que a gente vai fazer vai ser reorganizar as roupas de acordo com o tipo, porque elas estão misturadas, né? A gente vai também trazer já o espaço para trazer algumas roupas de inverno que agora começam os dias mais frios e ela vai precisar dessas roupas que ela tem guardado. A situação da sapateira não era muito melhor que a das roupas. As botas, sapatos, chinelos, todos empilhados de maneira desordenada. E como deixar tudo no lugar certo? A gente tem que adaptar o tamanho do espaço que a gente tem com as roupas, né? Então, como se a gente criasse um mapa visual do armário, né? E pensasse, né? O que eu quero, o que eu utilizo mais? Deixar sempre mais o acesso das mãos, né? Agora, a Fernanda vai dar um jeito na bagunça. No início da reportagem, você viu como estava o armário da Jaqueline. E agora, eu vou mostrar para você como é que ele ficou. Nossa Fernanda fez uma separação até de local, sabe? De encontrar as coisas que eu não tinha nunca pensado, né? Apesar de gostar dessa área, mas o tempo faz com que a gente não pense muito nesses detalhes. Na primeira gaveta, estão as roupas íntimas separadas por cor. Na gaveta do meio, ficaram as meias e os acessórios de inverno, que foram colocados em cestinhos organizadores, o que também facilita o acesso às peças. Já na última, somente ficaram os pijamas de meia-estação. As calças jeans e os itens de lã foram dobrados e guardados por tonalidade. As calças foram separadas por tipo. Uma pilha com as justas e a outra com as mais largas. E a sapateira? Lembra como ela estava? Dá só uma olhada como ficou. As botas foram colocadas com um cano dobrado. Esse não é o ideal, mas os armários novos ainda não ficaram prontos. Mas se você não tem uma sapateira, pode comprar caixas transparentes como estas. Elas mantêm os sapatos limpos, organizados e é fácil de pegar o calçado que você vai utilizar. Então, vão aí mais umas dicas de como se organizar em casa. Não acumule objetos. Guarde o extremamente necessário. Tire cinco minutos do dia, organizando seus pertences. Esses cinco minutos diminuem a bagunça consideravelmente. Deixe utensílios que mais necessita sempre à vista. Padronize os seus cabides e invista em produtos de organização. Eu adorei. Eu fui surpreendida, assim, né? Que nem assim, o meu armário não estava um rebu, não estava uma bagunça. Tinha uma certa, né? No caso, organização. Ela me mostrou que estava pior do que eu achava. Eu chiefi. Eu fui forornando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto